Tchau a tutti! Hoje eu estou nos arredores de San Gimignano para falar para vocês sobre o ouro verde. Você não sabe o que é? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo sobre o azeite de oliva toscana. Hoje você vem comigo acompanhar o processo de transformação das azeitonas em azeite de oliva. Mas eu não estarei sozinha, não. Seremos guiados por um especialista no assunto, Andrea. Quantos pés de oliveiras vocês têm? Quase 4 mila. E Andrea, quantos tipos de espécies tem na toscana? Porque eu li que tem uma quantidade absurda, tipo 80 espécies de azeitonas. Muitas espécies, as mais famosas são o lecino, o frantoio, o moraiolo, o maurino e o pendolino. E uma coisa que também é uma dúvida muito frequente, né, de ver as azeitonas. Algumas azeitonas pretas e as outras verdes. Não são espécies diferentes? É um grau de maturação? Sim, certo. A maturação. Essa é matura. Queira mais colorada, viola, é a que tem a maturação. E ao contrário das uvas, que nós esperamos a maturação, de repente, do cacho todo por completo ou semelhante, aqui é metade-metade? A maturação, metade-metade, é perfeito, porque na oliva verde tem um pouco mais de picante, de sapores um pouco mais herbáceos, tipo de carciofo, de folha de carciofo. Que é aquela picante que a gente sente na boca, quando pega assim um pouquinho na garganta o azeite, que parece quase, não sei, é muito doce. E um pouco de... essas maturas, invece, dão um pouco de amareza. Se fosse tudo verde, seria muito amargo. Como se ferma? É faticoso, eu sou já estanca. Quando você pega ele desligado, não é pesado, mas quando você começa a fazer esse movimento, que eu acho que eu fiquei dois minutos fazendo, eu já estou suando. Depois da colheita, essas redes que são estendidas embaixo das árvores, elas ajudam a recolher, reunir todas as olivas, que são transferidas para essas caixas perfuradas, que depois serão levadas até o frantoio. É importante que elas tenham essa respiração, porque a oliva não pode se aquecer, ela não pode ficar úmida, porque isso poderia afetar a qualidade final do azeite. Agora que a gente já fez a parte da colheita, a gente poderia ver a segunda etapa desse processo do azeite, que acontece no frantoio. No frantoio. Vamos lá. As azeitonas devem ser trazidas para o frantoio em menos de 24 horas após a colheita, para garantir a sua integridade e qualidade do produto final. Elas são despejadas em um maquinário que fará todo o processo com controle de temperatura e total limpeza. Uma esteira leva as azeitonas em direção ao jato de ar que elimina as folhas remanescentes. Em seguida, elas são lavadas e passadas para o moedor, que transforma tudo em uma espécie de patê de azeitona. Uma prensa separa o sólido do líquido e, por fim, a centrífuga separa a água do óleo. Aqui está o ouro verde, mais puro e delicioso, pronto para ser envasado e ir para a nossa mesa. No próximo episódio, nós vamos aprender juntos de Humberto e Federica como reconhecer um bom azeite de oliva e como os italianos utilizam o azeite à mesa. Um episódio literalmente delicioso que você não pode perder. Então, ative o sininho para ser avisado e deixe o seu gostei. Te vediamo alla prossima!